Ai, meu Deus! Meninas, o Fora da Caixinha vai começar. Ah não, Bia, por favor, deixa eu só terminar essa página, tá? Oi, meninas, aqui é o Mundo da Menina e hoje é dia de Fora da Caixinha. Enquanto a Júlia termina de ler a última página, a gente vai começar. E meninas, o tema do Fora da Caixinha de hoje é Ler ou Não Ler? Eis a questão. Ler. Eu adoro ler. E vocês, meninas, também gostam muito de ler? Eu gosto, eu gosto, tipo, quando o livro tem um suspense, sabe? Eu gosto de romance, eu também gosto de comédia. Também gosto muito de comédia, mas eu não gosto de ler livro de terror, assim. Eu gosto de suspense, porque você, tipo, tem que ler até o final do livro pra entender, sabe? Quando eu vou comprar livro, eu leio o primeiro, sempre atrás, o resumo do livro. É, eu também leio. Aí eu leio pra ver se eu gosto do livro, porque todo mundo se encanta pela capa do livro. Ah, meu Deus, eu vou comprar esse livro, porque a capa é linda. Sim, eu vejo a capa do livro, eu vejo, ah, essa capa é muito linda. Aí depois eu vou pra trás, sempre assim, se eu gosto, eu falo, mãe, eu quero esse livro. Eu comecei a gostar quando a minha mãe, sempre quando eu era pequenininha, ela lia a história pra eu dormir. Eu peguei o gosto, né? Eu queria tentar ler, tinha um monte de livro que era de imagem, né? Aí depois você vai... É, e você, Júlia? Eu lia livro de princesa, minha mãe falava assim, ó, vou ler com você. Aí ela fazia eu entender algumas palavras pra eu ir lendo depois. E você, Camila? Quando meu pai lia pra mim, ele lia a história do Percy Jackson, ele não lia coisa tipo, ah, bonitinho, esses porquinhos, não. Adorava. Mas tem muito livro também antigo, que hoje é um clássico, né? E todo mundo gosta. E também tem um monte de livro que, quando vai passar pelo filme, parece que no livro é uma história e aí quando você vai contar, tipo, outra totalmente diferente. É, é verdade. É, porque é tipo, o livro, às vezes, ele é muito grande. Aí não dá pra fazer o filme igual o livro. No livro, você pode escrever, tipo, o que você quiser. Aí no cinema, não dá pra fazer igual, né? Por isso que, tipo, o livro você, tipo, imagina, sabe? Eu acho que, assim, pros autoras que escrevem livro, é autora, né? Eles parecem que estão expressando a vida dele, né, no livro. É, eu também tenho uma autora que eu gosto muito, que é a Bruna Vieira. Eu amo os livros dela. Ela também é blogueira, né? É. Qual autora vocês gostam? Eu gosto muito do... Das estrelas? Não, é o... É o John... É o John... John Green, esse daí. É o John Green. E eu também gosto muito do... Eu gosto... Vê se vocês lembram, calma. É o do Menino Maluquinho. Ah, lembra? É o Zirado. Ah, é verdade. Mas tem vários livros, né? Tem, tem o da Menina Maluquinho. Aquele lá que é... A professora é muito maluquinha. A Julieta. A Julieta tem a Menina da Estrela. Então, meninas, a gente tá falando assim de ler. Tem os livros que agora estão na moda, que é os de pintar Floresta Encantada. Tem vários, né? É, eu tenho o Jardim Secreto. Nossa, o Jardim Secreto é super legal, mas ele também é super completo. Então, tem muitos detalhes. Então, você tem que pintar tudo pra ficar bem bonito. É super legal. Vamos tirar uma pergunta do Flore da Caixinha? Tá, deixa eu tirar. E, meninas, não se esqueçam que Flore da Caixinha acontece duas vezes por mês. E fica ligada pra você mandar sua pergunta sobre o tema que vai ser discutido. Então, vai. Let's try. Qual o seu livro preferido? É da Mãe. Foi o primeiro que eu li, porque quando você leu o primeiro, você acha que é o... Nunca mais você vai achar o T-Ball, né? É meu querido dinheiro otário. Ah, eu também gosto. Mas o meu preferido mesmo é da Bruna Vieira, A Menina Que Colecionava Borboletas. É um pouco de comédia, com um pouco de romance, com um pouco da história da vida dela. É super legal. O meu é a trilogia da seleção. É em Iléa que passa a história. Tem um príncipe que ele vai fazer uma seleção pra escolher a mulher que ele vai se casar. É da hora, interessante. Tira aí, vai. Você lembra qual foi o primeiro livro que você leu? Marina. Primeiro livro que eu li. Sabe aqueles livros que vende, assim, das princesas, que é bem pequenininho? Eu li aquele. Então, desse tamanho. É, desse tamanhozinho. É pra quem é ser menorzinha mesmo. Todo mundo gosta. Eu li aquele. O primeiro livro que eu li, Floresta Encantada, Floresta Mágica, alguma coisa assim. E G.B., você já leu? Ah, eu leio Turma da Mônica. Eu leio. Eu gosto muito de Turma da Mônica, Menino Maluquinho, Mafalda. Eu também gosto. Mafalda é a Chirinha. Sempre tem na minha apostila, Mafalda. Sempre tem o Snoop lá, que ele tá deitadinho, aquele folgadinho lá. Qual que é a diferença entre livro e G.B.? Eu acho que G.B. Você consegue imaginar o personagem, porque tem o personagem ali, e consegue saber a história. E no livro você tem que imaginar, né? É, mas no livro você usa mais a imaginação, porque ele, tipo, o livro descreve como a pessoa é. Fechou, ele imagina, pronto. Ah, então. Mas o livro também é legal, porque estimula a sua imaginação e também ajuda você a saber palavras novas. Então, meninas, esse foi o Fora da Caixinha. Se você gostou, dá um like e se inscreva no nosso canal para eu não perder nenhum vídeo. Beijo, tchau! Tchau!